Música Corre, corre, parça, vai, vai Olha os caras aí Nossa, mano Nossa senhora, mano Cara, se não é para esses caras, os caras iam prender nós, parça Aí, aí, tá atirando Vem, fi, vem, vem, vem Corre, fiote, corre Nossa, mano, vai ficar parado, hein Vamos trocar com esses caras aí, ó Nossa Mano, maldita hora pra esses caras aparecerem, hein, mano Maldita hora, parça Nossa, mano Vai, 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 parça Mano, se esconde dentro dos matas aí, mano A gente tá longe da favela, parça Só corre, mano, só corre, parça Ei, Neuroza, ei, Neuroza Acorda, tio Oxi, 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 calma, parça Acorda aí, mano Nossa, mano Calma aí, parça Mano, tive o maior pesadelo, cuzão Falar pra você Você não sabe o que eu sonhei, tio, mano Sonhei que tava eu, você E o Faísca ali, parça Nós tava na pista Aí logo nós tava, o quê? Tomando um carro, tá ligado? Logo chegou uma viatura E os caras começaram a correr atrás de nós Nós começaram a trocar tiro com os caras Aí nós embicou na mata Aí, mano, você me acordou, tio Sai fora, tio Mano, sem maldade, cuzão Acabei de sonhar esse bagulho aí, mano Esse carro aí quase que não sobe aqui na favela Cara aí, tem que arrumar um carro melhor aí pra nós, tio Isso é louco Então, bagulho, nós temos que dar uma empurrada ali, mano Que tá, como, hein Mas é, é o seguinte Vamos lá buscar os foguetes lá, parça Porque de noite você tá ligado que nós temos que cair pra pista, hein, tio Final de semana aí, o tiozão vai descer aí, compa O interiorzão, tio Nós já tomamos esse tiozão aí dos foguetes Nós tá precisando de foguetes, hein Cadê? E aí, Faísco Cadê? Tá dando atenção no palhão de manobras? Já era, tá funcionando Já bate na chave aí, vê se tá vendo Deixa eu ver, deixa eu ver Bate na chave aí, bate na chave aí, ô, pecinha Caramba, mas esse palhão aí, tio Tem que arrumar um carrinho da hora pra nós, tio Palhinho 1.0, parça Você não vai perder, não vai acabar indo preso Por causa desse palhão aí, tio Então Carroça desse palhão Cadê? Vai, não toca aí Não, pode ir, pode ir Vou atrás aqui, mano Entra aí, mano Mas esse palhão aqui já salvou nós várias vezes, hein, cuzão É, mas tá pronto pra deixar nós na mão Tá só esperando a oportunidade Relaxa, tio Hoje de noite nós vai cair pra pista, cuzão Nós vai cair pra pista E nós vai ver se nós desenrola em um foguetinho da hora Pra nós um carrinho bacana, entendeu? Na hora, né, mano E como que é? Pode deixar esse palho lá? Hã? Ah Deixa esse palho na mata lá? Não Ah, qualquer coisa nós deixa Esse palho aqui só é atrasado, parça O baguinho nem é roubado, é, entendeu? Qualquer fita eu fico na fita do palho E vocês tomam outro carro aí, mano Pode ir, pá, mas é aí, ó, o seguinte Nós tem que parar de roubar aqui na pista Perto da quebrada, cuzão Porque o baguinho tá arrastando Os caras dão um salve Os caras dão um salve em mim, tio Falou que é pra parar com essas caminhadas aí, entendeu? Tem outros lugares ali bons também, que eu tô ligado Só na sua ali também, ó Só qual que é a fita? Só qual que é a fita? Nós indo lá pro centrão lá, parça Nós vai lá pro centrão Pega uns carros, umas motos lá no estacionamento De shopping, essas paradas Na casa dos caras lá E deixa mocado na mata E traz aqui pra favela, tio Pra nós assombrar Entendeu? É o único jeito, né, mano? Vai fazer uma grana maior também, né, mano? Então, ó Tem uma encomenda ali de R$1.200, hein Que o cara pediu, hein? Pera aí, o que tá como já, hein? O bagulho tá osso Bichão pediu ali Ô, é pra cá, né? É Só vamos tacando macho aí, parça Mas esse palhão aqui Ô, o bagulho salva, cuzão É, salvar ele salva, né? Mas... Mas é foda, né, mano? Vai passar um veneno com esse cara aqui Pra contar sorte Já pensou na hora da fuga O bagulho tem que dar um tranca Aí não vence, né? A favela, né? A favela que ele tava ali hoje Bateria ria, os bagulhos tudo cansados aí, mano Ixi Nossa senhora, mano Vou pegar nós nesse palhinho 1.0 aqui É dois palitos Ah, nem arrumar nada Mas logo o menino, parça Mas nós não podemos pegar a navona também, tio É, então Tem que ser um carro bonzinho, tá ligado? Tá ligado? É isso mesmo Nós mandamos a pina 1.6 Fazer um dublezão do bagulho Então, fazer um dublezão Esse aí já tá bom, já, mano Porque é foda da... De moto sem maldade Me garanto na fuga, hein? Os cara não pega eu não Agora de carro, parça É foda, tio É, os também, né, mano? Tem lugar que o carro pássico ali O carro quanto mais passa batido Mais suave é, mano Cadê? Ô, os cara falou que os... Os cara falou que o Espirito Céu tá lá Gordiando a mata, hein, cuzão Tem que ficar ligeiro, hein? Ah, esse é mais... Tem que trocar já também Então, esse cara já pegou os foguetes, parça Embicar lá pra... Pra favela lá Deixa lá uma cota, entendeu? É aqui, não é? É Cadê? Vamos dar... É, para o bagulho aqui, ó Nossa, aí Tem que fazer um trampinho aqui, né? E pular aqui embaixo, aqui, mano Aqui atrás Cadê? Vamos aí, vamos aí, então Nossa Ai, caralho Nossa senhora, parça O bagulho é alto, hein? Vai devagar, fiote Vai na calma aí, louco Nossa, nossa Aí, aí, aí Já vai devagar Vai devagar, vai devagar Nossa E aí, já tô com a arma na mão já, tio Qualquer coisa, mas ele fica só de... Deixa eu ver, calma aí, calma aí Vamos encostar mais de perto aqui pra ver Passa aqui, passa aqui na frente aqui Cadê? Eu vou ficar logo aqui, parça, ó Nossa, cuzão Olha os caras falando lá, ô Faísca Ah, aí já é, aí, ó Esperar o apoio chegar aí Então, já ligou pro guinche aí, já, né? Já, já liguei Já tá com reforça a caminho aí A chama, essas motos roubadas aí Nossa, aí, cuzão Vamos tacar mais, vamos tacando mais Vamos aí, vamos aí, vamos aí Nossa, parça Vai foda aí, fãsia Nossa, parça E aí, perdemos foguete Essa semana logo tava ali, parça Moeou, parça, os caras viram nós, mano Nossa, nossa, corre, corre, fiote Corre, Faísca Corre, fiote Esse cara tá atirando, tio Vou ter que trocar com esses malucos, mano Nossa, viatura Vai, vai, vai Pula, 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 pula Nossa, parça Vai pro carro que eu vou atirando Vai pro carro que eu vou atirando Nossa, aí, mano Palhão não pode deixar na mão agora, hein Entra, entra, entra Vem bica, Faísca Vai, vai, vai Taca mágica, taca mágica Taca mágica que nós vai atirando daqui, tio Se precisar, mano Nossa, tio Nossa, só os caras atirando em nós, fiote E aí, nós vai bicar pra onde? Não pode ir pra favela não, tio Se não o bagulho vai arrastar, mano Nossa, mano E aí, os caras viram Mano, os caras viram passando, parça Nossa, mano Atiraram pra cima de nós, cuzão O cara deve estar chamando o reforço Porque ficaram pra trás, mano Os caras vão chamar o reforço Nossa senhora, cuzão Nossa, o bagulho vai dar ruim, mano Vamos bicar pra cidade Sai cortando as na cidade aí, mano Porque os caras vão passar o rádio Vamos tacando marcha, vamos tacando marcha Cadê? Os caras ainda estão na bota? E aí, tio Os caras estão na bota, mano Ô, esse carro não corre, cuzão O carro não corre, tio O carro está vindo, mano Na... Nossa, mano Mano, eu estou atirando aqui, mano Tentar rodar o carro desses caras Mano, vou embicar na contramão, cuzão Segura, segura, parça Meteu o louco, já Não dá fuga Calma, parça Calma, tio Eu vou conseguir dar perdida nesses caras, tio Tem que tentar rodar os caras dele, mano Dá atirando pneu aqui, parça Nossa, o bagulho está querendo capotar, parça Atirando os caras, parça Vai, vai, vai O cara está para trás, parça Nossa Ai, ai, nossa Nossa, ai, ai Nossa Segura, segura Abandona, 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 parça Abandona, vai, vai, vai Nossa, olha os caras lá Vai, 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 mano Corre, parça Corre Deixa os caras pegarem nós, não, tio Só se esconde, mano Nossa, e aí, o palhão Mano, o palhão abandona Ô, tio Nossa, o bagulho quase capotou, mano Nossa, parça Ei, vamos ficar aqui, ó Vamos ficar entocados aqui, mano Calma aí, tio, calma aí Nossa, já Caralho, mano Cadê vocês? Encosta, encosta Vamos ficar aqui, vamos ficar aqui Cadê? Está todo mundo suave Está suave, está suave, mano Cadê? Vamos ficar E aí, parça Encosta aqui Nossa, mano Que susto Ele ia capotar ali Já ia ficar todo mundo por ali mesmo Nossa, mano Bagulho louco, parça Ô, palhão deixou na mão, parça Não aguentou não, parça Caralho, parça Caralho, parça E agora? Vamos fazer um 10 aqui, tio Vamos ligar para os parceiros Vim buscar a nós, tio Deu ruim, hein Os caras vão fazer campana por aqui, mano Mas aí, cadê? Vocês não tomaram tiro não, né? Ninguém Está todo mundo suave, né? Olha lá, os caras estão lá no palho lá Cadê? Cadê? Deixa eu ver Agacha aí, agacha aí, João Cadê os caras? Nossa, os caras Os caras estão lá no palho lá, ó Cê é louco, cuzão Cadê? Vamos ficar aqui, mano E em marcha, parça Tchau, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri